Novena de São Rafael Arcanjo pelo Brasil No século XIX o Brasil foi consagrado a São Rafael Arcanjo Agora, mais do que nunca, nós precisamos de toda a proteção do céu que nós pudermos obter Para proteger o nosso país das insídias do mal, da fome, da peste, das doenças, das pandemias e de outras pragas Então, meu irmão, minha irmã, vamos rezar juntos essa novena de São Rafael Arcanjo pelo Brasil E também por todas as suas intenções Coloque aos pés de São Rafael Arcanjo as suas intenções para esta novena E também o nosso Brasil, pedindo a proteção do Santo Arcanjo para a nossa nação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Glorioso Arcanjo São Rafael, grande príncipe da corte celestial Ilustre por seus dons e sabedoria e graça Tu és guia dos que viajam por terra, mar ou ar Consolador dos aflitos e refúgio dos pecadores Peço-lhe que me ajude em todas as minhas necessidades E em todos os sofrimentos desta vida Como uma vez você ajudou o jovem Tobias em suas viagens Porque você é o remédio de Deus Peço-lhe humildemente que cure as muitas enfermidades da minha alma E os males que aflingem o meu corpo Eu especialmente te peço esta graça Faça o pedido da graça que você tanto precisa E a grande graça da pureza Para me preparar para ser templo do Espírito Santo São Rafael, dos sete gloriosos que estão diante do trono Daquele que vive e reina Anjo da saúde O Senhor encheu sua mão com bálsamo do céu Para aliviar ou curar nossas dores Cura-nos das nossas doenças físicas e espirituais E guie nossos passos no caminho do Senhor Amém Pai nosso que estás no céu Certificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Rafael Arcanjo Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Recorra à intercessão dos santos Nas suas necessidades físicas e espirituais Os livros Novenas na Igreja Doméstica Trazem 77 novenas poderosas para a sua vida São dois livros Um para o primeiro semestre E outro para o segundo semestre do ano Os livros Novenas na Igreja Doméstica São exclusivos da loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br Adquira o seu antes que acabe Música 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 Música